E louvado seja o nosso Deus, porque existe e nós podemos nos encontrar aqui no programa A Redenção, de coração aberto, sim, na certeza de que o Senhor está nos olhando nesse momento e vendo toda a nossa luta para pertencermos a Ele. Então seja bem-vindo você, sua família, aqui no programa A Redenção, que eu tenho o prazer de estar rezando junto com o Padre Everson. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa, querido irmão, querida irmã. É com muita alegria que eu quero olhar no seu olho nesse momento. E olhando o seu olho, quero olhar o seu coração. E olhando o seu coração, quero dizer que o meu coração está batendo de amor por você, pelo Senhor, pela Senhora, para podermos tirar o máximo de proveito do programa de hoje. Quando nós vamos refletir os diversos graus da oração e como alcançá-los. Como vamos alcançar um grau de uma oração verdadeira em nossa vida. Como é importante, né, Caísa? Sim, o programa hoje será uma bênção de Deus para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Como disse o Padre, que bom é estarmos juntos crescendo nessa intimidade com Deus. E para que tudo o que vamos viver hoje dê frutos em nossa vida, para que possamos, sim, compreender toda a voz de Deus para a nossa caminhada, nós clamamos juntos a força do Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, alcança cada um de nós. Vem Espírito Santo de Deus, alcança cada um de nós. Vem Espírito Santo de Deus, alcança cada um de nós. E conduzidos pela força e pela graça do Espírito Santo de Deus, agora vamos meditar a palavra do Senhor. Você tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia? Então abra lá no Salmo, o Salmo é o Salmo 51, versículos de 3 a 9. E a palavra nos diz, o Salmo 51 diz assim, ó. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a tua imensa compaixão, apaga a minha iniquidade. Lava-me, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me de meu pecado, Pois reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o mal diante de ti. És justo na tua sentença e reto no teu julgamento. Eu fui gerado na iniquidade e minha mãe concebeu-me pecador, mas tu amas a verdade no coração e no íntimo. Me manifestastes a sabedoria. Asperge-me com o soco e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Mais um Salmo para refletirmos aí a bondade do nosso Deus. E perceber, Padre, que todo esse reconhecimento da necessidade de Deus, Lava-me, tenha compaixão, misericórdia, Todo esse reconhecimento nós só conseguimos fazer quando nós vamos evoluindo, Quando nós vamos nos aprofundando na oração. E esse Salmo, Caísa, tanto na época de Santa Força, Então, até pouco tempo atrás, a gente chamava o Salmo pela palavra latina, Miserere, quer dizer, tem de piedade de mim. E o Salmo nos coloca dentro de um jogo bonito. Essa tem de piedade na humildade e a confiança. E o Salmo, depois no versículo 10, é muito interessante a resposta desse Tem de piedade que nós falamos. Tu me farás ouvir o gozo e a alegria E exultarão os ossos que quebrastes Dos meus pecados desviai vossa face. Sim, nós temos essa confiança de dizer a Deus, Desviai a vossa face, porque eu reconheço, Eu bato no peito e digo, piedade, Senhor, porque sou pecador. Ô padre, essa graça de pedir piedade para Deus, De falar para o Senhor da grande bênção, Que é tê-lo junto conosco, Reconhecer a nossa pequenez, Que somos pecadores, E é fruto de um amor a Deus que nós vamos cultivando no nosso coração. E Santo Afonso, na obra A Oração, ele diz assim, ó, O verdadeiro e único caminho para a santidade É o exercício de todas as virtudes, Especialmente do amor de Deus. E a isso se chega por meio da oração E pela correspondência às luzes e aos auxílios de Deus, O qual outra coisa não quer, senão a nossa santificação. Um Deus que está atento, padre, E quer que nos santifiquemos a cada dia. Mas um Deus que quer que tenhamos verdadeira consciência Da nossa realidade. Por isso Santo Afonso, ele cita um pensamento de Santo Agostinho, Que diz que nós devemos conhecer Que nada é, nada pode. Cada um de nós tem que dizer, eu não sou nada, Eu não posso nada. Mas assim, nunca deixará de pedir a Deus A força necessária para resistir às tentações E para fazer o bem. Fará tudo com o auxílio de Deus Que não repele nenhuma súplica dos humildes Então, nós podemos dizer O grau supremo da oração É a humildade, a oração humilde O padre Everson, quando eu estava lendo Estudando essa obra de Santo Afonso Que fala desses diversos graus da oração E como alcançá-los E nós começamos hoje o programa falando desse Reconhecimento da bondade Do amor de Deus em nossa vida Um Deus que tem misericórdia Fala muito aqui também Do desapego Que nós devemos viver E elas são as coisas terrenas As coisas deste mundo E o senhor destacou uma frase aqui bonita, né? Que Santo Afonso destacou Que falava Santo Agostinho Conhecer que nada é e nada pode Padre Everson, será que nós temos essa dificuldade De nos reconhecer um nada Porque nós não nos desapegamos das coisas terrenas? Sem dúvida alguma Nós não desapegamos Porque as coisas A realidade Que nós vivemos Muitas vezes representam A satisfação E por isso que Quando Jesus vai começar A sua vida pública Ele é tentado E quais são as tentações As coisas É o orgulho E a vaidade Então veja bem Mas aí Santo Afonso vai dizer Outro pensamento muito interessante O coração do homem Jamais encontrará A verdadeira paz Se não se livrando de tudo O que não é de Deus Para dar lugar A seu santo amor Para que ele Só o possua Mas a alma Por si própria Não pode alcançar isso Mas unicamente Por meio De repetidas orações Lindo demais E você que reza com a gente Olhando para a sua história Para a sua caminhada de fé Quantas vezes Nós vamos nos apegando A tantas coisas Quantas vezes Nós vamos nos apegando A pessoas Tendo Colocando nelas A nossa força Colocando nelas A nossa esperança Mas Caísa Padre Everson O que eu faço Então para me desapegar De tudo isso Lógico Nós precisamos As pessoas Sim Precisamos Deus se revela Através das pessoas Em nossa vida Mas para que reconheçamos Que é em Deus Que nós devemos colocar Toda a nossa confiança O amor dele Precisa crescer No nosso coração Deve ser a nossa busca Diária Crescer no amor a Deus E Santo Afonso Diz assim Pedir a Deus Que nos fira o coração De tal sorte Com o seu amor Afim de que Nos recordemos Sempre de sua bondade E de seu afeto Para conosco E assim vivamos Ocupados Sempre em amá-lo E agradecer-lhe Padre Everson Esse amor a Deus Esse amor de Deus Precisa se fazer presente A cada instante No nosso coração E é por isso Que Santo Afonso Ele refletindo Sobre Todas as coisas Supérfluas Que não Não nos realizam Verdadeiramente Ele vai dizer O verdadeiro E único Caminho Para a santidade É o exercício De todas as virtudes Especialmente Do amor De Deus E a isto Se chega Por meio Da oração Pela correspondência As luzes E aos auxílios De Deus O qual Outra coisa Ele não quer Senão A nossa Santificação Aí Santo Afonso Ele cita A epístola Aos Tessalonicenses Esta é a vontade De Deus A vossa Santificação E juntos aqui No programa A redenção Sempre crescendo Na consciência Do quanto nós Precisamos de Deus Santo Afonso Maria de Ligório Nos ensinando Que bom Que bom É ter a intercessão Dele Mas também É muito bom Saber que tem Pessoas especiais Abençoadas Que nos ajudam Nesse caminho De santidade Busca de Deus Hoje Quem vai nos ajudar É Dom Vicente De Paula Ferreira Bispo auxiliar De Belo Horizonte Missionário Redentorista Vamos aprender Mais um pouco Sobre a redenção A encarnação Na espiritualidade De Santo Afonso Eu que conheço Um pouquinho A espiritualidade Redentorista Posso dizer Que sem dúvida Esse é um pilar Um fundamento Um alicerce De todo o caminho De toda a herança Espiritual Afonciana E hoje Pensando Em todo esse mistério Da encarnação Me veio a cena Do Lava Pés Que está em João 13 De 1 a 17 Para poder lembrar Uma comparação Aqui dos opostos Como nós estamos Falando em Santo Afonso Ele diz O Senhor Se fez Servo O Senhor Se fez Servo E o texto Que selecionamos Está na parte Quando Foram recolhidos Por esta obra Santo Afonso Maria de Ligório Obras espirituais Selecionadas Na parte da novena Do Santo Natal É claro Que Tudo que nós estamos Falando Não restringe Não fica Só endereçado Ao tempo Litúrgico Do Natal Mas faz parte De toda A nossa Caminhada Cristã Então Nessa O Senhor Que se fez Servo Jesus mostrou A vocação Do serviço E essa Deve ser O horizonte Da vida De todos os Discípulos E discípulas Nós somos Chamados Hoje A ser Por exemplo Uma igreja Samaritana Como o Papa Francisco Diz Uma igreja Elamiada Para curar As feridas Atravessamos Tantas dificuldades Tragédias A pandemia A marca Da ferida Está aí Exposta Em tantos Corpos Em tantas Realidades E também Na natureza Então Quando nós Contemplamos Esse Senhor Que se tornou Servo Ele nos Envia Como seus discípulos A sermos Também Aqueles que Cuidam Curam Lembra-se Da parábola Também do Bom Samaritano Uma igreja Que acolhe Também Francisco Diz Para sermos Um hospital De campanha Acolhendo Cuidando Das feridas Deixar Esse pensamento Para você Como que você Tem em sua Comunidade Em sua igreja Em sua família Tem sido Esse de fato Tem criado Esse espaço De acolhida Sobretudo Daqueles que mais Sofrem Dom Vicente Mais uma vez Queremos Expressar Ao Senhor A nossa Alegria De tê-lo Sempre Que possível No nosso programa A sua presença Nos ajuda Muito Dom Vicente Mas muito mesmo Então Muito obrigado Deus te pague E Até A próxima vez E agora Aquele nosso Momento De meditarmos Sobre a obra De Santo Afonso Glórias de Maria Hoje eu destaco Um trecho Do Glórias de Maria Pela devoção A Maria Salvam-se Os bem-aventurados E diz assim Senhora Sois cheia De graça Para ser Diz O caminho De nossa salvação E a subida Para a Pátria Celeste A Virgem Maria Que sempre Intercedendo por nós Nos ensina A sermos homens E mulheres Que buscam a salvação A vida eterna É a Virgem Maria Que intercede por nós Nos ensinando O valor Da vida eterna De estarmos sempre Perto Do nosso Deus Nós devemos Sempre recorrer A Virgem Maria Nessa busca Pela santidade Padre Everson E Santo Afonso Ele é muito coerente Porque A máxima Que ele repetia E repetia muitas vezes O verdadeiro Devoto de Nossa Senhora Não se condena Se salva E é por isso Que ele vai dizer Que Todos nós Todos nós E felizes De nós Católicos Que temos amor Que temos carinho Para com Nossa Senhora E feliz de nós Que tivemos Santo Afonso O grande Santo Mariano Que marcou Época Quando ele escreveu As Glórias de Maria E é interessante Quando ele Numa frasezinha Diz Maria Ama Todos os homens E quereria Ver a sua Devoção Reinar No coração De todos Os céus Bonito Esse pensamento Era amar todos E quereria Quer dizer Que todos nós Tivéssemos Uma devoção Filial Uma Devoção Confiante Uma devoção Constante A Nossa Senhora Olhando a vida De Santo Afonso Nós Nos admiramos Como a divina Providência Foi Foi guiando A vida De Santo Afonso Nascido Num berço De uma família Nobre Rica Mas ele Ele tinha No coração O desejo De compartilhar Então já jovem Ele Ia Aos hospitais Lá Nas periferias De Nápoles Ia Aos pobres Mas quando ele Vai para Aquele momento De descanso Aí ele tem Um encontro Com outra Realidade Que É uma verdadeira Conversão Para ele Na montanhosa Escala Vivia um grupo De pastores Que tinham Fome Do evangelho De Deus Eram pessoas Muito humildes Que viviam Em condições De extrema Pobreza Econômica E espiritual Santo Afonso Se lembrou Das palavras Do profeta Jeremias As crianças Choravam Por pão Mas não havia Ninguém Para alimentá-los E quando esteve Em escala Santo Afonso Conheceu A irmã Maria Celeste Crosta Rosa Na época Ela trabalhava Na fundação De uma nova Congregação De irmãs Contemplativas A ordem Das irmãs Redentoristas Tinha o propósito De vida Que fazia Uma imitação Real Da vida De Cristo Irmã Celeste Levou A Santo Afonso Uma mensagem Do Pai Eterno O Senhor Deseja Que deixe Nápoles E venha Para a escala Fundar A congregação Dos homens Para a evangelização Essa mensagem Marcou para sempre A história Da igreja E neste nosso momento De oração Somos sempre Conduzidos Pela intercessão Pelos pensamentos De Santo Afonso Hoje eu trago um pensamento Bonito Que diz assim Devemos conhecer Que nada somos E nada podemos Assim Nunca deixaremos De pedir a Deus A força necessária Para resistirmos As tentações E para fazermos O bem Deus não repele Nenhuma súplica Dos humildes Deus é severo Com os soberbos E resiste As suas súplicas Benigno porém E misericordioso Com os humildes Toda alma Que perseverar Humildemente Na oração Chegará a conseguir Todas as virtudes Ensinamento Para nossa vida Padre Everson Eu quase que Eu digo Eu acho que hoje Santo Afonso Me desculpe Nós dois A Caísa e eu Fomos inúteis Porque ele Em uma frase Fez um convite Tão forte Para nós Reconhecermos Humildemente A nossa realidade E reconhecendo A nossa realidade Que é uma realidade Que nos leva A necessidade De termos Deus Ele diz Deus é severo Com os soberbos Deus abomina Os orgulhosos Deus repele Aqueles que se julgam Se bastar a si mesmo Mas aí Santo Afonso Diz Que Por isso Deus Resiste As suas súplicas Deus não Atende A súplica De um orgulhoso Que muitas vezes Não vai ser Uma súplica Mas vai ser Um alto elogio Por isso Deus não Atende A súplica Do orgulhoso Mas aí Santo Afonso Diz Deus é benigno É bondoso É carinhoso É pai amoroso É misericordioso Com os humildes E todos nós Queridos Irmãos e irmãs Necessitamos Tanto Tanto Da bondade Do carinho De Deus E necessitados Do carinho Da bondade De Deus Não deixemos Não podemos Deixar De pedir Sempre essa graça Para o Senhor Como disse o pensamento Santo Afonso Para vencer As tentações Para resistir As tentações E pedir a graça Também De fazermos Sempre o bem Mas esse pedir É preciso ter Perseverança Nesse pedir Não desistir Toda alma Que perseverar Humildemente Na oração Chegará A conseguir Todas as virtudes Então aqui No programa Redenção Nós estamos A todo tempo Chamando Convidando você Persevere Na oração E é isso Que nós vamos Fazer agora Não é Padre Everson Com Santo Afonso Salvador Salvai-me Força e coragem Em muita humildade Seguir a nossa caminhada E sabendo Fazendo essa motivação Conduzidos Que nos dê força Eu tenho a misericórdia Infinita Que vem E que abafa De nossa senhora Fiquem com Deus Fiquem com Deus Libertação Libertação Assim esper Libertação Libertação Libertação